Em meio a dezenas de cadeiras, aquelas reservadas aos idosos, grávidas, mulheres com crianças de colo ou outras pessoas com prioridade, são apenas quatro ou seis. Os assentos especiais se destacam dos demais pela cor amarela e de prioritários parecem ter apenas o nome. Basta perguntar a quem precisa deles. Fica muito cheio de gente e as pessoas não respeitam os idosos, sabe? Às vezes vê a cara, pensa que é novinha, às vezes não é, tem problema de saúde, às vezes não pode ficar em pé. E as pessoas, às vezes, falam assim, a gente perde o lugar, eles falam assim, não, você já sentou muito, chega, agora é minha vez. Eu me sinto que está dormindo, desse jeito. É, desfaço. Quando a senhora estava gestante? Difícil também. Um projeto de lei que tramita na Câmara pretende mudar essa situação e propõe tornar preferencial todos os assentos de ônibus do transporte coletivo da capital. Quando não houver um passageiro preferencial, os assentos ficam livres para as outras pessoas. Muita gente gostou da ideia. Vai ser bom que serve para todo mundo. Outros nem tanto e acreditam que se não houver mais educação, nenhuma mudança funciona. Vai muito da educação das pessoas. Tem muita gente que vê a gente em pé, não levanta de forma nenhuma e não é prioritário estar sentado no banco. O que acontece com você? Bastante. Olha, quase seis horas da tarde, a nossa equipe vai embarcar agora em um dos ônibus do Eixão Anhanguera. A gente vai ver como é que é o comportamento, então, dos passageiros em relação aos assentos prioritários. Vamos lá, o Glauber está vindo aqui com a gente, vamos entrar aqui. A gente já vê aqui, né, é local reservado para cadeirante. A gente conversou com a Cristina lá de fora, né, Cristina? Conseguiu, é esse assento amarelo? Esse sim. E é a única sinalização de que é o prioritário, né? É a única sinalização. E são poucos pelo que a gente vê aqui? São, são bem poucos, né, com relação à quantidade de pessoas que necessitam usar, a quantidade é bem pouca. Dificuldade para conseguir sentar no ônibus? É, quando a gente não fica lá atrás, né, que não tem fiscal, aí é difícil, ó, que até eu cheguei, eu vim até para aqui, porque eu quero ir com ela sentada, né? O senhor conseguiu um assento? Consegui, até que enfim, porque tem vezes, igual você estava falando, tem vezes que a gente que já somos idosos, tem as cadeirinhas amarelas para nós sentar. Tem muitos jovens que sentam, ficam no celular, outros filhos que estão dormindo, a gente fala, ô, me desculpe, quanto tempo você tem? Tem tanto, isso, já sentou demais, agora é minha vida.